O que a gente quer É que nenhuma vida mais seja sacrificada Para que este país se revolte Se não nos reconhecemos como um povo Nós nunca vamos desvencilhar Das mesmas armadilhas de sempre Tenha fé Nos saberes que nos torceram até aqui Ouça quem age Contra o racismo E não só fale dele Ame, proteja sua pretura E a que está do seu lado Ninguém te dará voz A voz já é sua Segunda-feira vamos nos encontrar Ao som dos tambores Todos amanhã às 20 horas Tocarem os tambores que tiver em casa Pegue o seu tambor O tambor que você tiver em casa E toque esse tambor insistentemente Se não tiver tambor Bata no corpo Troca um pedaço de pau Bate na palma da mão Dia 8 de junho Você não está só E os tambores, as em goma Entendem O T-A-I-O O tambor nos ajuda a não esquecer Que somos conscientes E que existimos Juntas Juntos Aqui Dahrun e Peilu Cuiva o cuixana Qua tambor Atendo o chamado do tambor As oito da noite da sua casa Tamborzaço da revolta Dahr Dahrun Dahrun D próximo Dotzdem